Afinal de contas, a grande discussão na internet é o seguinte, diabéticos podem consumir frutas? Nesse vídeo, além de responder pra você sobre as frutas que o diabético pode ou não pode consumir, nós vamos te explicar três jeitos de você mesmo responder essas perguntas aí nessa casa. Pronto pra começar? Logo depois da vinheta! Fala pessoal, saudações metabólicas! Aqui é o Dr. Guilherme Marquezine. Seja muito bem-vindo ao canal da Escola do Diabetes. Nós nos dedicamos à reversão do diabetes tipo 2. Na verdade, eu me dedico a ensinar vocês sobre a reversão do diabetes tipo 2. Nossa missão aqui na escola é um dia o IBGE contar pra nós que conseguimos reverter um bilhão de casos de diabéticos no Brasil. Isso só será possível se você me ajudar. Como é que você pode me ajudar? Joinha, curtidas, likes, comentários, compartilhamentos. A gente precisa passar essa informação adiante. Eu puxo a fila, aprendi certas coisas, coloquei em prática, deu certo, quero contar pra mais gente. Montei um canal no YouTube sobre isso. Você pode contar pros seus colegas de trabalho, pros seus familiares, seus amigos, seus conhecidos diabéticos. Você conhece algum? Provavelmente sim, porque o que mais tem hoje em dia por aí é diabético. Se você acreditou naquela história que o diabetes é de fundo genético, como é que você pode me explicar uma doença genética cuja taxa na população multiplica por 20 em poucas décadas? Já parou de pensar que doença genética não se comporta assim? Isso é o típico comportamento de uma doença ambiental. Pensa comigo. Você acha que o nosso ambiente mudou um pouquinho nos últimos 40 anos? Será que as coisas que a gente fazia e deixamos de fazer podem colaborar para a progressão do diabetes? Será? Será? Fica comigo. Vamos aprender sobre esse negócio. Se inscreva no canal. Hoje o papo é frutas. Frutas tão naturais, tão docinhas, frescas daqui, tem casca dali, mas tem açúcar. E agora, o que eu faço? Vamos tentar achar uma regra pra esse negócio aqui. Primeiro de tudo, frutas não necessariamente tem açúcar. É verdade que a maioria delas tem uma sementinha dentro. E essas sementinhas vêm acompanhadas, geralmente são cobertas, mas às vezes vêm por fora também, de uma camada de alguma coisa que estimule os animais a comê-las. Então, geralmente é um açúcar, mas pode ser uma gordurinha, como no caso do abacate, por exemplo. Mas olha, pra comer um abacate e engolir a semente tem que ser um bicho bem grande. Piadas à parte, a teoria que os biólogos comentam é que as plantas tentam enganar, convencer os animais a comer as suas sementes e plantá-las já adubadas lá na frente. Faz sentido, né? Seria um mecanismo de dispersão do DNA da planta. Não faz muito tempo? Era pouco açúcar que tinha nessa história, viu? Não sei se você já viu fotos na internet das frutas antes que nós as plantássemos. Antes que o ser humano cultivasse essas plantas. Nem faz tanto tempo assim, viu? Mas era cada fruta de dar dó. E você provavelmente lembra de um estágio intermediário. Hoje a gente fala de frutas e acha uma maravilha. E a uva é super doce, não machuca mais a boca. Lembra disso da infância? Eu lembro bem. Melancia não tem semente. E principalmente, né? Tem fruta o ano todo. Nunca foi assim. Tem uma história interessante da minha infância que a minha tia era boleira. E aí, pra agradar os sobrinhos, né? Ela oferecia o nosso bolo de aniversário. Então, a gente podia escolher o sabor. Minha tia fazia o bolo pra gente. Eu gostava de bolo branco, né? Bolo de fruta. E eu vivia pedindo bolo de morango. Meu aniversário em janeiro. Adivinha? Não tinha morango. Não tinha morango. Não adianta chorar. Não adianta espernear. Não tem morango no Brasil e em janeiro. Ou pelo menos não tinha. Até que o homem assumisse essa história. Empurra a natureza pra lá. Fala assim. Daqui que eu vou fazer um jeito de ter morango o ano inteiro. Em grande quantidade. Baratinho. E hoje, 30 anos depois, você come morango a hora que você quiser. De madrugada, de manhã, de tarde e noite. No frio, no calor. Não importa. Aquele moranguinho que você come tem grande chance de ter passeado de caminhão Brasil afora. Pra que você coma uma frutinha daquela. Outras coisas que nós já fizemos é manipular o clima, as plantas, estufa e sei lá mais o que. Pra que você tenha frutas o ano todo. Cada vez maiores, cada vez mais doces, cada vez mais interessantes. Então, hoje, as frutas estão tão transformadas e é tentador comer várias vezes ao dia. Por isso que tá tão fácil substituir doces e guloseimas por frutas. Elas estão absurdamente deliciosas. De um jeito que nunca foi. Ou você esqueceu como é que era comer fruta na sua infância? Fruta seca, sem caldo, goiaba com bicho, fruta pequenininha e super fibrosa, azeda que machucava a boca. As frutas não eram grande coisa, não, há 40 anos atrás. E quanto mais você volta pra trás, fruta nem fazia parte da dieta direito. Era tão difícil conseguir que não valia a pena. Ninguém ficava correndo atrás disso. Comer frutas como se fosse alimento é um fenômeno moderno. Luxuoso. Um símbolo da fartura em que vivemos. Concorda comigo? Comenta aqui embaixo, hein? Muito bem. Com essa preocupação da quantidade de açúcar, a gente precisa achar uma técnica pra decidir. Pode comer? Não pode comer? Infelizmente, pessoal, não tem regra pra isso porque o problema não tá tanto na fruta. Por maior, por mais doce que a fruta seja, Se você der ela pra uma criança magrinha, ativa, saudável metabolicamente, ela come fruta e toca o barco, não acontece nada com ela. Se um diabético vai comer metade dessa porção, o estrago tá feito muitas vezes. Perceba, a fruta é a fonte do açúcar, mas o diabetes é o problema na metabolização, na digestão desse açúcar. É nesse quesito que o diabético apanha. Não é a fruta, nunca foi a comida, é o diabético. E aí, pessoal, tem diabético pra tudo quanto é lado, de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é tamanho. E você vai precisar testar o que acontece com essas frutas que você quer, na quantidade que você quer comer, com o seu diabetes. Vamos ter que descobrir se essas frutas, desse jeito que você quer comê-las, como é que elas fazem pra entrar na sua banheira. Três jeitos da gente fazer isso. Primeiro deles, vamos lá. Você pode, hoje em dia, entrar simplesmente no Google ou baixar um aplicativo desses que contam calorias. Coloca lá que você vai comer uma certa quantidade de fruta, que pode ser pesado na balança. Você pode falar que é uma banana média, uma banana média, não sei lá o que significa isso, mas enfim. E lá coloca um número aproximado de quantos gramas de açúcar tem naquela porção. E aí você guarda aquele negócio e imagina o que pode acontecer no seu sangue. Como é que você vai saber? Infelizmente, vai ter que medir. Uma vez ou outra, você vai ter que fazer o testezinho pra ver o tamanho do estrago. Mas repara, o nome disso é carga glicêmica. Carga glicêmica é a quantidade de açúcar presente na porção. Então, esse uso das tabelas ou da informação nutricional do Google, que o Google pesquisa isso pra você automaticamente também, vai te dar uma noção se tem pouco, médio ou muito carboidrato. E aí você avalia o tamanho da subida com essas diferentes quantidades. É um pouquinho de tentativa e erro, mas não tem problema. Cada erro desse te ensina muita coisa. Não tenha medo de errar. O que não pode é ficar continuando errando, né? Mas errar uma vezinha pra aprender vale a pena. E principalmente, entenda que não é obrigatório que você zere o carboidrato da sua dieta. Geralmente, uma dieta de baixo carboidrato já ajuda. O quanto baixas que são elas. Aí é cada um por si. Você vai ter que testar. Primeiro jeito, então, é tendo essa ideia, prevendo o que pode acontecer, baseado nos números das tabelas dos aplicativos de contagem de calorias. Um detalhe que é interessante é que vai ter lá, pra certa porção, certa quantidade de fruta, vai ter a quantidade de carboidrato e lá embaixo tem a quantidade de fibras. Fibra é um tipo de carboidrato. Aquele número das fibras está embutido no carboidrato total. Você pode e deve subtrair um do outro. Por exemplo, se uma maçã tem 20 gramas de carboidrato, mas 10 gramas são de fibra, na verdade, somente 10 gramas restantes é que vão ser daqueles carboidratos que vão se transformar em açúcar. Esse é o número que interessa pro diabético. A subtração do carboidrato total e da fibra daquela porção. Combinado? O segundo jeito é você pular a parte do aplicativo, da tabelinha. Já vai pra fita direta. Olho na porção pra comparar porções parecidas e vai pra fita. Já vai pra vida real. Tem gente que gosta de ser mais prático, funciona muito bem. Quem gosta de entender a teoria, talvez goste de estudar um pouquinho mais, ver matematicamente qual é a relação dessas coisas. O que eu não gostaria que você fizesse é o terceiro jeito, que é o que a maioria de vocês faz. A maioria de vocês vai no método que eu chamo de fofoca. Você para pra escutar o que qualquer Zé Mané da internet fala pra você. Então, se alguém vai na rede social e fala que você pode comer morango, você vai lá e come morango. Você não presta atenção em quanto, você não presta atenção no quê, você não presta atenção com o quê você consome o seu morango. Você não para pra aprender nada. Alguém te falou, você acredita, você vai lá e faz. Hoje você come cinco morangos, amanhã você come vinte e cinco, você não tem nem noção. E muito menos você vai testar o dedo, porque ninguém te falou de testar, só te falou que é bom. E aí acontece com a banana, e quantos tipos de banana você conhece? Porque a banana prata, tem vídeo da banana ouro, tem vídeo da banana terra, tem vídeo da banana com canela. Sabe quando você vai aprender de verdade o que acontece quando você come esse monte de tipo de banana? Nunca. Porque você na real não tá olhando, você tá fofocando, você tá trocando figurinhas, opiniões por aí com gente que você nem conhece. Esse é o pior jeito. Não pode ser Maria vai com as outras na internet, gente. Você não sabe quem é a Maria. Você não sabe quem são as outras. Você tem que ter uma opinião bem formada, de preferência baseada em experiências próprias. Ah, mas dá trabalho. É, mas ficar doente dá mais trabalho ainda. Diabetes alto é dar um trabalhão que você não tem ideia. ter problema no pé, no rim, na visão. É claro que dá trabalho. O que vale a pena nessa vida é sempre dar trabalho. Mas esse é um trabalho que você quer ter. Porque é um trabalho que te protege. É um trabalho que vai te levar pra um lugar melhor. Combinado? Quer relembrar então? Primeira técnica. Olho nas tabelas, nos aplicativos, nos sites. Você pode procurar na sua loja de aplicativos, contagem de calorias. Já vai dar certo. Outro jeito é você já partir pra fitinha. Sem olhar pra tabelinha, já come a sua fruta e veja. Veja o que acontece duas horas depois da primeira garfada. E, finalmente, o pior do jeito é não fazer nada disso. É, joga pra cima, salve-se quem puder. Papai do céu que me proteja e eu vou fazer o que me mandarem. Seu médico manda uma coisa, sua nutri manda outra. O cara da nutri lá da outra cidade, na rede social, fala outra. E você tá igual, barata tonta, sempre sem rumo. Sempre a cada refeição, começando do zero. Não é péssimo isso? Chega dessa vida, hein? Você precisa começar a acumular conhecimento. Quer ver o que acontece com a glicose? Não faz sentido ter que medir a glicose? Agora que você já tá sabido, eu vou te dar uma última dica, só pra quem ficou até o final. A minha dica é o seguinte. Para de olhar pro índice glicêmico. O índice glicêmico é famosérrimo na internet. As nutricionistas adoram o índice glicêmico. Só que pra diabético, ele agrega muito pouco. Existe a teoria do índice glicêmico, que se refere à velocidade que esse açúcar, o carboidrato que você consumiu, vai ser digerido, absorvido e parar no seu sangue. Índice glicêmico alto absorve rápido. Índice glicêmico mais baixo absorve devagar. O que eu critico é o seguinte. Não é o índice glicêmico que garante. Não é o índice glicêmico que define a altura que você vai depois de comer. Quem define isso é a carga glicêmica. Você não me escuta eu falando de índice por aí. E tem um motivo. Não funciona. Eu vivo criticando, e não é birra, eu vivo criticando a veia por conta disso. A veia tem um índice glicêmico super, super baixo. Mas a carga é alta. E a carga faz a veia subir, nem que seja mais devagar. Mas vai subir bastante. Porque eu sou adepto da teoria da banheira. Já viu esse vídeo? Seja independente da sua comida ser absorvida devagar ou rápido, ela vai, mais cedo ou mais tarde, ter que entrar na banheira. Se não tiver espaço lá, meu amigo, já era, vai sobrar no sangue. Carga glicêmica é importante. O índice bem mais ou menos. Larga a mão do índice que você vai ser mais feliz. Essa dica é só para quem ficou até o final. Combinado? Curtiu o conteúdo? Para você que eu sei que vai reclamar nos comentários. Quais frutas são as melhores? Coma pouco. Coma uma fruta por ver. Sempre de sobremesa. Mas escolhe uma bolotinha daquelas e coma uma. Maçã, pera, goiaba. Não todas de uma vez, tá? Escolha uma e coma uma após a refeição. Faz a fitinha para você ver. Não vai dar grandes problemas, não. O que manda é a quantidade de açúcar em cada porção. Coma uma frutinha com bastante moderação. Que você vê que a coisa funciona. E aí, seja feliz. Pode comer qual você quiser. O que não funciona é comer meio quilo de uva. É uma fruta super, super doce. Que é facinho de comer em grande, grande quantidade. Aí, meu amigo, não tem banheiro que aguente. Estamos combinados? Simples assim. Comenta o que você achou. Pode reclamar porque eu não falei das frutas. Mas eu quero que você aprenda a pensar. Por isso que eu não falo. Entendeu? E comenta se você lembrou de algum amigo para compartilhar esse vídeo com eles. Toda semana é de dois a três vídeos novos. Estou te esperando para o próximo. Um grande abraço e até lá. E agora, no final do mês, dias 30, 31 de janeiro e 1º de fevereiro, eu preparei aulas para você que está interessado em aprender o mínimo, mas o mais importante, sobre o diabetes. Tudo o que você precisa saber para começar a alcançar resultados melhores com menos medicamentos. Resultados melhores tanto em termos de disposição de saúde, mas também de exames laboratoriais. É isso que a gente chama de reversão do diabetes. Clica aqui embaixo em Salve a Mais que eu vou estar te avisando quando forem acontecer as aulas. Vamos lá?